É nome do nosso grupo e é nome de todos, eu quero muito, muito, muito agradecer a vossa presença, foi importantíssimo estar aqui, eu já conheço como aqui que são nossos amigos e outros confinados. Quando precisarem de nós, nós estaremos lá. Muito obrigada. Pronto, senhor presidente, é uma honra. Isso é de final, filho para as mãos das nossas meninas. Obrigada. 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 Obrigada.